Fala aí galera! Sejam bem-vindos ao Omega Games, aqui é o Omega Red, trazendo mais um vídeo pra vocês de The King of Fighters 98 Ultimate Match Online. Sim, eu sei que eu tô sumido, eu tô dando atenção maior ao Saint Seiya, né? Como vocês sabem, eu dei meio que uma desanimada aqui no cofre, mas eu não parei totalmente, né? Então, vou gravar esse vídeo aqui rapidinho, só mesmo pra ver o que a sorte nos reserva aí na roleta, beleza? Então, como não há tempo pra perder, pega agora mesmo seu sorvete maracujá com creme de leite e vambora pro vídeo! Bom, estamos de volta, tá tendo aí o evento da Gwenico, né? Finalmente aí! Vamos ver aqui, ó, já pensou se eu tirei ela no free? Gastei um pouquinho de diamante, mas whatever! E, finalmente, a roleta do azar maldita que sempre me deu, né? Muito azar! Eu tô aqui com 59 mil redondo, né? Vamos ver pra quanto que eu vou, façam suas apostas! Deixa nos comentários aí também quanto vocês tiraram! E vamos ajudar o São Ramones a bater mil inscritos! Galera, tá quase conseguindo! Quase, quase, quase! Então, só falta você se inscrever lá, beleza? Vamos ajudar o cara aí, que o cara sempre deu a moral pra nós aí, sempre produziu vídeo de qualidade, muito bem editado! Já é? Então, vamos lá! Primeira roleta! Eu posso conseguir até 177, eu espero uns 140, vai! É, tá bom! Aqui, sei lá, uns 420, acho que é ok, né? 420 eu posso conseguir até 577, opa! Veio quase o máximo, muito, muito, muito bom! Aqui, em torno de uns 1300, cara, eu acho que é um valor ok! Nossa, bicho! Ainda bem que assim, né? Eu já não tô esquentando muita cabeça com cofre, ainda bem! Porque, nossa, já ia começar a passar raiva aqui já, velho! Aqui, ó, pelo menos 3200 pra poder ficar bom, né? Pelo menos! Então, vamos lá! Putz, bicho! Que que é isso, cara? Ai, velho! Rapaz, se eu tivesse preocupado em ser competitivo no cofre aqui, cara... Nossa, eu ia estar muito bravo agora, meu irmão! Muito bravo! Você tá doido, velho! Aqui tem que compensar, no mínimo, aqui, 6400, no mínimo! Nossa! É, velho! Desse jeito aí, eu vou te falar, viu? Jogo mercenário que não ajuda os jogadores, velho! Jogo mercenário! Aqui é o seguinte... Pra ser uma roletada boa, você tem que conseguir pelo menos 14k, tá? O cúmulo do azar é você conseguir 12k. 13k é mais ou menos. Então, vamos ver aqui... 13k é mais ou menos. Ok, 13k. Nessa aqui que o bicho pega. Porque aqui os sortudos tiram lá 30k, 33k, 34k. E eu, no meu auge do azar, costumo tirar 26k. Né? Vamos ver o que vai vir aí. Eu espero pelo menos 31k, vai! Ah! Velho! Cara, na moral, velho, é sem condição de eu focar nessa porcaria desse jogo. É sem condição, cara. Não tem cabimento. Não tem lógica, velho. Os caras, mano... Toda roleta, os caras tiram aí 20, 30... 30 é exagero, né? Mas os caras tiram 22, 23 mil, velho. Olha só. Eu comecei com 59k. Eu tô com 65, bicho. Eu tirei 6k rodando até a 23k. Desculpa aí. Essa última aqui... Se eu tirar 10k, que é praticamente o máximo, eu vou tirar 16k. Eu fico até com medo, velho. Na moral. 6k, velho. 6k. Eu tirei 12k na roleta. 12. Vocês têm ideia? O que é você juntar o mês inteiro, pular evento e tudo, pra chegar a rodar todos os roletos e tirar 12k? Ah, cara, aqui. Na moral, velho. Boa sorte pra vocês que jogam isso aí. Pra vocês que têm sorte nesse jogo, né? Porque eu vou te falar, tá? Jogo Mercenário dos Infernos. Mercenário. Deu uma caída na arena aqui, mas aqui quando luta, né? Dá uma subida de novo. Sem problema. Bom, então é isso aí. Roleta decepcionante pra variar, né? Então até a próxima. Se inscreve no canal aí. Não parei totalmente. Se vocês forem tentar Goenico aí, manda ver. Boa sorte pra quem for tentar. Beleza? E é isso aí. Tamo junto. Falou, valeu, fui. Tchau.